Eu estou aqui com o maior prazer para mediar o painel mais sangrento que vai ter nesse evento. Quem é que acompanha sabe o nome? Primeira coisa que eu queria trazer aqui, Diogo Aguilar, da Fluency Pass, que vai defender por que vocês têm que investir mais em vendas na sua startup. Por favor, pausa, palmas para ele. Agora a gente tem o Vitor também, da VegPet. Por favor, está entrando aqui também. Ele vai defender a parte de marketing. E a Renie, ela é CEO da PR, a maior assessoria de imprensa de startups. Eu queria trazer ela para o palco. Por favor, palmas para ela. Pessoal, esse é, acredito que, uma das principais dúvidas de quando você está com uma startup que está começando a funcionar e está começando a rodar. E aí, eu trouxe três pessoas aqui que são especialistas na sua área. E a gente queria que a gente começasse, primeiro, a gente se apresentando para mostrar o que eles fazem. Mas é o seguinte, onde é que você vai começando a investir e colocar o seu dinheiro? Renie, por favor. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Renie Paro, eu sou o CEO da PR e Comunicação. Nós somos uma agência especializada em comunicação para startups e agentes de inovação. Eu fiz jornalismo, fui formada em jornalismo. E, como todo mundo que faz jornalismo, eu nunca pensei em trabalhar com assessoria de imprensa. Só que você meio que é jogado nesse ambiente, porque, enfim, a redação está cada vez mais enxuta, concorrência alta. E aí, eu me apaixonei no primeiro ano de faculdade e nunca mais saí. Eu entrei na PR em 2014, como atendimento ainda, que é a linha de frente, na assessoria e numa agência. E aí, fui galgando os cargos e hoje sou a CEO que cuida de toda a operação e qualidade de entrega do meu time. Vitor, por favor. Bom dia, pessoal. Sou o Vitor. Sou fundador e CEO da VegPet, que é uma empresa especializada em produtos saudáveis e ecológicos para pet. Fiz toda uma jornada de startup aqui no ABC, junto com a comunidade. Então, faço parte de tudo isso e aprendi muito. A gente fez captação, hoje a gente é uma investida da Bossa Nova. A gente está fazendo um novo projeto de expansão, que em breve a gente também vai divulgar. E eu sempre fui mais para essa área de marketing digital e comunicação. Sou formado em engenharia de software, trabalhei muitos anos no corporativo, 10 anos, passando por IBM, Ericsson, Basf, Totos. Fiz um trainee nos Estados Unidos e há 8 anos estou à frente da minha startup. Cheguei a lecionar algumas disciplinas na FIAP, de marketing digital, ciência de dados, graduação, MBA também. E cuidava de uma parte lá de mentoria do Startup One, que é um programa que eu até ouvi a introdução do Fábio, que eles fazem projetos de startup ao invés de programas de TCC. Então, hoje a minha missão aqui é dizer por que o marketing é o ponto mais fundamental, principalmente performance, na hora que você está começando o seu projeto. Diogão, por favor. Bom, prazer. Meu nome é Diogo, eu sou fundador e CEO da Fluence Pass. A gente é uma plataforma global de educação de idiomas, a única do mundo com o ciclo completo da fluência. Então, através da plataforma digital, a pessoa tem uma escola completa, conversação ilimitada, aula particular, e faz, através até de uma assinatura, a parte de intercâmbio, que a gente também é a maior plataforma online de intercâmbio da América Latina. A gente é uma startup aqui, de São Bernardo. A gente fica aqui do ABC, de São Bernardo. A gente tem em torno de umas 70 pessoas e, esse ano, a gente deve fechar com um crescimento de 400%. Um pouco da minha história, eu não sei se eu sou de marketing, de vendas, de tech, a gente está num duelo aqui, mas comecei a empreender muito cedo. Então, eu tenho 32 anos, aos 14 anos ganho meus primeiros mil dólares no Google. E ali com o Google AdSense, então eu poderia dizer que é marketing. Minha base é de tech, então eu me formei em sistemas de informação, participei de vários e-commerces, já co-fundei uma startup fora do país, a gente teve a oportunidade de vender. E hoje a gente está nesse desafio aí de construir uma edtech global com origem aqui brasileira. Então, mais ou menos por aí. Dei uma boa encurtada, mas made em ABC, exato. Pessoal, e para quem não me conhece, eu sou o Daniel Godói, eu sou fundador do Appointme, a gente é uma das maiores startups de RH do país. A gente trabalha com controle de ponto eletrônico, eu também sou especialista em vendas e marketing, e eu sou do jiu-jitsu, então se eles começarem a se bater muito aqui, a gente vai ter que dar um jeito separado. E aí eu começo perguntando aqui primeiro para vocês aqui, levanta a mão quem acha que vendas é mais importante na empresa. A gente vai fazer votação por contraste. Levanta a mão quem acha que é marketing. Quem acha que é assessoria de imprensa, sair na Globo aí é mais bacana. O resto não acha nada? O que está acontecendo? Ah, você não acha nada. Ah, chama aqui a pessoa que não acha nada. Ah, tá. Não, achei que você não achava nada. Vamos de novo, peraí. Quando eu falar marketing, vocês... Ah, levanta a mão. Marketing! Ih, cara, o Victor está fodido aqui de... Faltou aquecimento. Faltou aquecimento. Vamos tentar de novo. Marketing! Ah! Um, dois, três, e vendas! Uh! As senhoras de imprensa! E... A galera... Porque nós vamos depois fazer uma votação aqui para saber quem ganhou o duelo, beleza? E pessoas? Pessoas? Não, pessoas não é importante nesse rolê. Entendeu? A gente é startup e todo mundo gosta de ter um robô trabalhando para você. Inteligência artificial, você pega esse programa, um negócio, deixa o robô fazendo. Você não acha? E pessoas? Apareceu uma meia dúzia aí, tá vendo? Bom, pessoal, eu queria então... Vou criar alguns cenários para a gente poder discutir aqui. Mas o primeiro cenário que eu consigo ver é o seguinte. A startup já está começando com produto em processo de validação. Uma das coisas que a gente sempre discute. Processo de validação não é só o cara fazer pesquisa, mas é também o cara estar lá vendendo e criando os primeiros clientes, os primeiros clientes que vão dar a validação do seu produto. Em que momento, cada uma dessas áreas, o quão importante é num processo inicial de validação? E quando você tem um MVP, como que isso deve ser comportado, por exemplo, numa agência de... Quando você contrata uma agência de PR, etc., como que isso é tratado lá dentro? E qual a importância dele? Quando você está com um projeto começando, um MVP, enfim, um produto novo, a assessoria de imprensa é essencial, porque ela vai transmitir o que o seu produto ou o seu serviço oferece, qual é o problema que ele resolve, e, geralmente, o que a gente faz, estuda quem é o público final. Então, eu preciso entender quem é que consome aquele seu produto para traçar uma estratégia de que veículo, que jornal, que site, que revista ele consome, para aí, sim, contar a sua história, da sua startup, do seu produto, e convencer o jornalista a fazer uma matéria sobre você e sobre esse produto. Eu acho que o legal de assessoria é que não é a gente falando da gente mesmo, porque, óbvio, a gente sempre vende o nosso lado da melhor forma possível. Eu acho que a assessoria é legal porque trabalha com reputação. Então, quando a gente convence um jornalista, que, teoricamente, é uma pessoa imparcial e não tem nenhuma ligação com a sua startup, ou não tem nenhum interesse direto, a falar de você, isso dá mais credibilidade para o leitor que está na outra ponta e, consequentemente, pode impactar em vendas e novos clientes. E aí, você acha que o cara está começando lá, e saiu no Jornal da Globo. Aí, está preparado para receber o time de vendas? Diogão? Então, com certeza, não. Para ser polêmico, não é? Com certeza, não está preparado, mas, sem sombra de dúvidas, ajuda. Acho que é muito difícil a estratégia de relações públicas acertar, de fato, quem é o cliente ideal. Então, de certa forma, quando, no início, a gente precisa mover uma coisa que é a questão financeira, saber exatamente quem é o cliente e ir lá diretamente falar com ele, ajuda a fazer muito a etapa inicial de validação do produto. Então, principalmente quando, às vezes, a gente nem tem produto. Quando a gente vai construir toda a narrativa de marketing, inclusive, a gente vai entender isso como? Falando com o cliente, que é o processo comercial. Então, eu entendo... Mas, no começo, você não tem um processo comercial. Através de... São as primeiras vendas, são os primeiros caras que você está conversando. Em que momento que você deixa de começar... Ah, eu estou começando a vender, estou começando a entender. Em que momento você deixa de fazer uma venda? Cara, estou tentando vender, estou tentando entrar nos clientes, para, cara, eu tenho um processo comercial... Eu estou começando a construir um processo comercial. Eu acho que o processo comercial, ele começa a ser construído desde o momento zero. Você falou com o primeiro possível cliente. Então, às vezes, você não precisa mirar naquele cliente, que é o extremo potencial, mas um que ele é potencial, mas não é tão grande, por exemplo. E aí, você tem mais chances de errar com ele. Então, você vai enfrentar objeções. Na segunda vez que você for fazer uma apresentação ou um pitch de vendas, naturalmente, você estará melhor. Então, com isso, você vai construindo indicadores, vai construindo um processo comercial que funciona, um playbook comercial que funciona de fato. E aí, eu entendo que o marketing ajuda muito e relações públicas ajudam muito, porque o ciclo comercial pode ser muito longo ou ele pode ser mais curto. Então, no momento em que o vendedor ou a equipe de vendas tem uma pessoa mais preparada, consequentemente, vai ser muito mais fácil vender. No momento que, dentro do processo comercial, quando você tenta vender, você tem um problema da autoridade. Então, relações públicas ajudam muito a Funes Pass. Por quê? Porque a gente saiu na exame, saiu na folha. Então, no momento que o cliente tem dúvida, eu mostro a credibilidade através desses veículos. Então, o que seria, talvez, um fator para não acontecer uma venda ou tardar muito o acontecimento da venda. Mas, quanto mais cedo a gente começar a aprender, eu acho que a gente erra menos no marketing, inclusive. A gente consegue contar uma história melhor, porque eu acho que, pelo menos na minha experiência, com certeza, o pessoal tem muito mais conhecimento nesse sentido. Mas, a construção de uma boa história, ela, muitas vezes, não é a história inicial. A gente vai entendendo como contar a história da melhor maneira. Então, no momento que a empresa está, às vezes, mais preparada ou tem condições de investir em relações públicas, aí, com certeza, as coisas vão somando para uma direção muito próspera. Bom, a ideia é defender, porque a gente trocar essa ideia... Vai, partindo do pressuposto, todas as áreas são importantes. O marketing, ele é o mais importante no início da sua startup, porque se você não tiver cliente, se você não tiver uma persona definida, não adianta você divulgar, fazer assessoria, não vai funcionar. E vendas, claro, que é o motor da empresa, mas é mais barato você fazer uma estratégia de marketing digital para validar uma hipótese que você tenha. Então, ao invés de você trazer uma pessoa para ir e falar com um potencial cliente, é mais barato você subir uma página, gerar tráfego, mensurar se aquela sua headline realmente captura aquela lead e aí a sua proposta de valor mais básica, embrionária, vai estar validada na prática. A gente não está falando de startups que estão começando já de forma milionária, mas no final, aliás, no começo está todo mundo com pouca grana, dinheiro contado e querendo acertar as coisas. E a gente tem grana para acertar, para errar, etc. Na sua opinião, então, o primeiro dinheiro que eu vou gastar é no marketing, ponto. Não tem nem o que pensar, é marketing, porque o meu papel hoje aqui é defender o marketing. Então, você vai colocar uma campanha de Google Ads, de Face Ads, vai subir R$50 ali no mês, vai fazer uma página xexelenta ali no Wix, ou no Elemento, ou no WordPress, e aí você vai validar a sua tese. Nada de assessoria, nada de vendas por enquanto, só marketing digital. E aí, quem concorda aí? Ó, está vendo? O marketing já não, o marketing já melhorou gente, já, ó. Até o final do painel marketing, já mudou aqui. Bem, vamos medir a temperatura agora, pessoal. Quem está para o lado de PR, levanta a mão, fala eu, vamos lá. PR. Quem está do lado de vendas? Quem está do lado achando que o marketing está ganhando? Vixe! Invertemos a plateia, invertemos já, ó. E eu juro que eu tenho uma mensagem num grupo de WhatsApp do Diogo escrevendo assim, eu vou jantar o cara do marketing. E eu posso provar, eu tenho isso escrito. Mas não é o que está acontecendo aqui. Ia ser um jantar vegetariano. Uma coisa que, normalmente, claro, a estratégia, ela, o que eu acho que é muito importante a gente levar em consideração aqui, né? Que não existe bala de prata. Acho que a gente tem uma responsabilidade de deixar algumas coisas, que a gente está fazendo uma brincadeira e tudo mais. Mas não existe bala de prata. Depende do negócio, do modelo de negócio. Eu duvido que o Vitor subiu uma landing page antes de conversar com pessoas. Às vezes, indo no parque, né? Conversando com quem tem cachorro. Ou até de uma necessidade pessoal dele mesmo. Então, claro que na hora que a gente vai testar hipóteses e tudo mais. E até entendendo. Pô, a pessoa entrou lá, colocou um telefone. Por que ela não comprou? Deixa eu ligar para ela. Então, às vezes, essas coisas são coisas muito manuais. Que eu também sou do marketing. Eu gosto de coisas automatizadas, né? Mas, muitas vezes, no começo, a gente tem que fazer o... Realmente, meter a mão no barro, sabe? Que é fazer o que não escala. Para depois conseguir escalar. É fazer o trabalho sujo. É fazer o trabalho sujo. Você tem que fazer o trabalho sujo. Porque se você automatizar uma coisa que não funciona, você vai ter um monte de coisa que não funciona automatizada. Exato. Então, as estratégias, quando elas entram em conjunto, são bem interessantes. Posso? Pode, pode falar. Só pegando um gancho. Eu acho importante entender também o que vocês querem transmitir com a marca de vocês. Se vocês querem ter uma marca xexelenta, vocês podem contratar o Vitor. Ele vai 50 reais. E aí vai ser bom, vai funcionar. Mas, se não, se vocês pensam em estratégia, a longo prazo, fazer uma marca realmente ser admirada, eu acho que assessoria é um investimento melhor. Até porque a assessoria, a gente brinca lá na PR, não é pastelaria, não é pedir o saiu. É um processo de convencimento, de conexão com o jornalista e com o leitor, que, consequentemente, é cliente de vocês. Então, pensando a longo prazo, eu acho que sai mais barato e o retorno é melhor. Renan, eu já vou continuar puxando para você responder. Muitas vezes, a gente tem métricas de marketing e vendas que são similares. Não que seja mais fácil de medir, não sei se é essa palavra, mas é o seguinte, elas são mais claras de se identificar quais são as métricas. Então, assim, tantos caras entraram na landing page, eu consigo amarrar, tantos caras entraram na landing page, tantos caras preencheram formulário, desses caras entrou para o meu vendedor e quanto desse cara eu converti. Quais foram os canais de aquisição? Isso me parece ser um jeito mais simples de você medir, talvez, de acordo com a tecnologia, etc. Mas, quais são as métricas reais que, quando você encontra uma história de imprensa e sai num jornal, etc. O que são métricas que são visuais, todo mundo vê quais são? Quais são as realmente importantes? E quais são aquelas métricas de buchetagem? Tipo, você fala assim, mano, isso aqui é métrica de vaidade. Isso aqui não... O pessoal gosta de colocar, é a UE para colocar na apresentação, mas, no final, ela não representa em grana, não representa em retorno ou em algum tipo de valor intangível para a marca. Como é que você vê isso? Esse é um dos calcanhares de Aquiles de assessoria, porque a gente não tem exatamente um ROI específico como o marketing tem, como vendas tem. A gente não trabalha com números, a gente trabalha com pessoas, com vencimento, reputação, enfim. Isso é prejudicial na hora de metrificar. Mas, eu acho que é legal dizer que... Exatamente o que o Diogo colocou... Diogo, certo? Colocou no começo. Quando você está em dúvida entre adquirir um produto da marca A ou B, geralmente você opta por aquela que você já ouviu falar na mídia, que alguém já falou bem, ou você vê reviews em algum site, revista, que trabalha com tecnologia. Então, isso mostra a repercussão da imagem que a assessoria consegue trabalhar. No final das contas, acaba convertendo em vendas quando você faz um trabalho de assessoria bem assertivo, bem focado. O que a gente percebe é que muita gente vem... Ah, eu quero sair em 15 mil sites. A assessoria consegue fazer esse trabalho. O resultado vai ser pífio. Vai ser ridículo, porque a gente vai falar com Deus e o mundo e não vai atingir, de fato, o público que vai converter. Vai ser aquele monte de sitezinho, blogzinho e tal, e que, na verdade, não tem nenhum tipo de relevância. Exato. Na piara, o que a gente trabalha, a gente fala assim, é qualidade e não quantidade. Eu prefiro entregar para o cliente, no final do dia, no final do mês, um relatório com três clipings, que é o nome que a gente dá para resultados de assessoria, que, de fato, conversem com o seu público e podem gerar vendas e reputação, até colocar o porta-voz como especialista nesse mercado, do que sair em 20, 30 sites que não vão converter em nada. E é interessante assim, quando você tiver dúvida, você investe em marketing, que aí você não tem dúvida, porque se você pagar a performance, você consegue mensurar da onde veio aquela fonte de tráfego e sabe quanto custou aquele seu cliente. Então, na dúvida, faça uma estratégia de marketing, de performance, que você vai saber exatamente quanto de investimento você precisa para chegar em um patamar de vendas. e esse é um ponto que eu acho que diferencia de todas as outras áreas. Cadê o Bruno aqui? Cadê o Bruno? Eu não tenho uma agência de marketing. Levanta a mão, Bruno. Aí, está ali. Bruno, só para perguntar, você contratou segurança extra aí na portaria? Que hoje vai dar uma torcida, vai parecer briga de torcida organizada, esse negócio aqui. Espero que sim. Mas uma coisa que, até fazendo uma congruência das estratégias, eu não tenho dúvida que investimento em PR diminui o investimento em marketing. Eu também não tenho dúvida que investimento em PR diminui o ciclo de venda. Então, assim, como metrificar? Uma empresa que não tem métricas, não tem como fazer depara de nada. Então, como cobrar de uma estratégia ou algo nesse sentido, se a gente não tem um histórico para fazer uma comparação? É claro que não é, muitas vezes, tão assertivo quanto uma campanha de performance, de marketing e tudo mais. Mas, quando a gente pensa em conversão, não é somente um fator. Por exemplo, não tem ninguém aqui de produto e tecnologia. E eu entendo que uma startup, ela é de produto e tecnologia. Eu acho que eu já começo por aí. Então, na hora que a gente vai pensar em um produto, vai pensar em escala, tá, é produto, é tecnologia, é marketing digital, está entrando no site, mas, no fim, o que está acontecendo é uma venda. Eu sou do marketing digital há 18 anos. O marketing digital, ele chegou e ele achou que marketing digital tomou espaço de vendas. É a solução de todo mundo. Não, e no fim, se clicou no botão comprar, é vendas. Então, por isso, é um funil de vendas. Então, o marketing, ele é parte da estratégia. Claro que não tinha muita gente de vendas para defender isso, porque, geralmente, o pessoal estava mais no mercado tradicional, B2B e tudo mais. mas, no momento que há essa intersecção, as coisas acontecem de uma maneira muito mais fluida. Porque o que você quer mover? Você quer mover uma questão de conversão? Então, por exemplo, eu tenho funil online automático, mas o meu time comercial converte seis vezes mais. Aí, quando eu considero... Custa mais caro, porque tem mais pessoas, mas converte seis vezes mais. Custa mais caro, mas tem mais ROI. Talvez, o que é custar mais caro? Não custa mais caro. Isso foi um valor absoluto. Porque se você... Dependendo, entende? Então, assim, tem coisas que... Da mesma forma, o Victor tem uma marca de ração vegana. Então, aí você pode vender online ou então estruturar um canal de vendas para encontrar distribuidores, lojas e etc. Então, cada uma das estratégias, imagina, você chega com uma marca e, pô, quem é essa marca? Ah, essa marca já apareceu aqui, já apareceu aqui, olha essa opção que ela fez. Então, são todas coisas que têm uma congruência muito importante para um negócio ter... Que é o final, né? Ter lucro, ter ROI, ter eficiência de capital e tudo mais. E quais são as métricas importantes que vocês acham que em cada etapa que você pode... Eu falei de métrica de vaidade, por exemplo, tem um monte de gente que pega e fala assim, ah, não sei o quê, mas a minha marca, meu Instagram, não sei o quê, tem tantos likes, tem tantas views. Outro dia, eu dei uma... Eu bati um papo com uma startup, eu falei, cara, mas quanto que esses monte de likes aí convertem em vendas? Seu concorrente tem, às vezes, um terço que você tem e isso converte em vendas. Esse monte de likes, para mim, é métrica de vaidade que você tem. Pode não ser, eu concordo que pode não ser, porque pode ser que eu, likes seguidores ou etc., dentro de uma rede social, se você amarrar isso a vendas, caralho, churro, caralho, beleza. Agora, o que vocês acham que são métricas de vaidade, métricas bullshit, e quais são as principais métricas para quem está começando, o que ele tem que medir no processo de vendas dele ou no processo de margem, ou sei lá, cara, eu estou contratando uma agência, de quem eu cobro, quanto eu cobro, como eu cobro isso. Bom, agora eu vou tirar o chapéu da brincadeira, e a gente estava fazendo uma defesa, uma da área da outra, mas assessoria é válida, vendas é válida, eu acho que as métricas principais são aquelas que você quer fazer com que cresça em vendas, ou cresça em número de lead, ou até a percepção de crescimento de número de seguidor pode ter validade numa venda da sua empresa, ou num posicionamento diferente. Eu penso que vaidade é isso, é você mover todo o seu esforço da sua empresa, ou você é uma startup que fez um trabalho de PR, e aí você apareceu numa revista, e disso não gerou nenhuma outra negociação, ou nenhuma outra abertura de canal de venda, eu acho que você colocou esforço, às vezes recurso financeiro que é precioso no início, e não tem uma contrapartida de ganho de performance financeira na empresa. Então, pode ser seguidor, pode ser uma matéria nas pequenas empresas, você é S.A., a gente conseguiu também bastante visibilidade, mas não só para estar no palco ou estar na revista. Aproveitar e poder vender, transformar isso em percepção de valor para a sua marca, e transformar isso em retenção de cliente de alguma forma. Crescimento de rede social, só por mostrar volume, você tem várias formas de fazer, você pode colocar um robô lá que segue as outras marcas, outras pessoas, e você ganha. E eu acho que é completamente errado, não iria nessa direção. Eu acho que é o que a gente fala bastante na PR, a gente tem startups de todos os segmentos, que tem uma galera que não trabalha o ecossistema, trabalha o egossistema, que é para ele aparecer... Egosistema. A carinha dele, ficar famosa, e esquece a empresa, esquece o negócio, quer só virar um influencer, enfim, essas novas profissões. e o que a gente bate muito de frente com alguns clientes é isso, assim, você ficar famoso, sua cara aparecer no jornal, é consequência de um trabalho estratégico em cima da marca. A gente tem que focar sempre na marca, no produto, no serviço, mostrar diferenciais, e o seu rosto vai vir sempre em segundo plano, e eu acho que tem uma galera que está confundindo essa balança e acaba prejudicando outras startups também. E na hora, assim, acho que quase ninguém tem estrutura, a não ser que você seja uma grande empresa, você tem estrutura para montar um time de PR interno. Eu acho que isso se assemelha numa vertente de contabilidade, por exemplo, da empresa. A empresa passa a deixar de ter um contador externo para ter contabilidade interna a partir do momento que ela chega em determinado tamanho, e aí o time administrativo começa a ter contabilidade interna, etc. Então, eu acredito que a mesma coisa acontece na hora de contabilidade de PR. Uma história de PR, tal. O que que quem vai contratar tem que levar em consideração da empresa que está fornecendo serviço, do assessor que está fornecendo serviço? Poxa, cheguei lá, eu quero contratar. Quais são as principais coisas que as startups que estão aqui, as pessoas que estão aqui, elas têm que saber, têm que perguntar, têm que questionar e cobrar isso, têm que levar na balança na hora de contratação? Eu acho que o principal ponto é você saber quem você é, porque a gente precisa de uma história coerente para contar. Existem muitos casos na PR e outras agências que o empreendedor ele muda de ideia sobre o que é o negócio dele a cada três meses. Isso, para a imprensa, gera uma impressão muito ruim, porque parece que é uma startup esquizofrênica, sabe? A cada momento tem uma personalidade. Então, o primeiro ponto é esse, quem você é? Saber defender a sua ideia, e não só a sua startup, minha startup é linda, maravilhosa, mas e o mercado? Você tem dados do mercado que você atua? Porque a ideia com assessoria é transformar esse porta-voz em especialista no setor, não necessariamente só em cima da startup dele, porque a imprensa quer boas histórias e não ficar comercialmente falando só de uma empresa. Eu acho que entender qual é o público-alvo e ser muito casado com marketing e vendas, tem que ter essa conversa a todo momento, quem consome a gente? Quem que paga a conta no final do dia? E aí, em cima disso, a assessoria vai fazer um estudo de quais são os veículos que chegam na mesa desse cara que paga a conta e aí sim começar a falar com esses jornalistas. Então, quando vocês contratarem uma assessoria, o primeiro ponto é saber quem vocês são e qual é o público que paga a conta de vocês para cobrar da assessoria inserções inteligentes. Acho que um ponto legal é que a gente está falando muito daqui, que é o que eu faço com o meu primeiro centavo, vamos dizer assim. E não necessariamente a forma de marketing é a mídia de performance e etc. Tem várias formas de chegar no cliente, mesmo em um negócio digital. Então, vou colocar aqui abertamente um case da minha empresa. Em 2016, a gente estava tracionando a parte de intercâmbio para um destino que era Malta. E aí, onde tem muitas pessoas que procuram Malta? Grupos de Facebook. Só que tinha um grupo lá que tinha já uma boa quantidade e todo mundo procura o primeiro grupo. Eu fiz uma oferta, comprei o grupo por 80 euros. Então, ali eu tinha leads. Você comprou o grupo do Facebook? Comprei um grupo. Como que é comprar? Só para aí, sabe? Como que é comprar um grupo do Facebook? Chega assim, cara, quem que é o administrador, quem que é o dono, manda uma mensagem e fala assim, aí, mano, quanto você quer essa porra aí? É tipo isso? É, eu percebia que a administradora não estava cuidando do grupo e era um grupo de brasileiros para Malta e tudo mais que pensem para lá. Então, assim, eu paguei 80 euros. Se eu fosse colocar a quantidade de leads que a gente obteve em mídia direto, por exemplo, Google Ads, Facebook, então, ia ser um dinheiro enorme para uma receita que a gente fez de 2 milhões de reais. 80 euros gerou 2 milhões de reais. Então, não existe uma bala de prata quando a gente fala de qual é o canal, né? Até porque se você não tiver um bom funil de vendas... Não que você não gastou só 80 euros e faturou 2 milhões. Você gastou 80 euros para comprar um canal de aquisição que tinha um monte de gente, gastou esforço em cima para poder gerenciar, tirar o lead de lá, tal e tal, não foi assim. 80 euros virou 2 milhões de reais. Exatamente. Tem um monte de coisa no meio do caminho aí, né? Exato. Então, tem várias formas de começar e começar barato. Acho que o que talvez tenha essa questão do ego, e que eu vejo muito empreendo há muito tempo e eu já vi gente entrando no mercado, saindo do mercado, essa coisa que sempre acontece. Aparece um astro do empreendedorismo, depois ele some. Aparece um astro do empreendedorismo, depois ele some. Que é a questão do ego, né? Porque vai passando o tempo e aí as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo. Então, quem está há mais tempo no mercado, já vê essas coisas acontecendo. Hoje em dia é os gurus, né? Então, talvez a questão da pessoa aparecer lá na revista é importante para ele vender curso digital, mentoria, né? Não sei, depende da estratégia. Às vezes a estratégia não é a própria empresa. Então, eu acho que tem N caminhos de começar e o dinheiro mais barato é o dinheiro do cliente. E aí, talvez esse ponto é um ponto de como que a gente pode conseguir mais rápido acesso ao cliente e aí tem N formas de conseguir isso. A questão da gente usar a criatividade e enxergar esses potenciais locais, né? Vou trazer um exemplo também da VegPatch. Logo no começo, a gente começou em 2014, em 2015, a gente pegou uma assessoria que a gente pagava 5 mil reais por mês. E era uma grana que a gente fez um esforço muito grande para conseguir fazer as primeiras publicações e atrair a atenção da mídia. A gente fez mais ou menos uns 12 meses. Então, são 60 mil reais de investimento e o resultado foi próximo de zero. Logo depois, a gente começou a fazer um trabalho de assessoria com uma pessoa freelancer e ela tinha uma rede de relacionamento muito especial com jornalistas e aí que começou. Saiu em todas as... Veja, pequenas empresas, Estadão, Você SA. Então, acho que esse ponto que a gente está trazendo é algo que, para você que está iniciando, refletir. Não é porque é de boutique, é conhecido, que vai trazer resultado para o seu negócio nesse momento da sua startup. É mais fácil você conversar e participar de ecossistemas e eventos desse tipo para se conectar com pessoas que, às vezes, com um ticket muito menor, que nem o exemplo do grupo do Facebook ou vários outros, você vai alcançar um resultado maior e tomar muito cuidado com o palco, sabe? Eu estou um caçador de unicórnios hoje em dia. É muito palco e pouco resultado. É legal, ele inspira, ele motiva, acho que o Daniel também compartilha, pode mostrar histórias de bastidor, mas muitas coisas que a gente vê em cima não necessariamente é o que está acontecendo embaixo. Então, atenção. Eu tenho alguns amigos, acho que a gente toma cerveja junto, bate papo, e na boa. O que mais surge de assunto é, puta, meu, fulano está lá, está mais estourado, o cara leva, o Instagram do cara, ele é um empresário de sucesso, o LinkedIn dele nem se fala, ontem a gente estava batendo um papo aqui de uma pessoa X que pediu para ser mentor em alguns eventos da BC Valley, ele nunca mentorou e está lá no LinkedIn do cara, mentor no ABC Valley, mentor no, não sei o que, a gente olhou e falou assim, mano, esse cara nunca participou dessas porras desses eventos. e está lá, e o cara está lá se promovendo e fazendo. A gente tem muito empreendedor de palco, esse evento foi cuidadosamente selecionado para não haver isso, todos os cases que estão aqui são pessoas que são, mano, startupeiro raiz, é cara que, os caras são raiz, meu, aqui não é o cara que eu não posso falar o nome da marca, não é creme de avelã, não é creme de avelã para pegar e ficar, é porque eu falo a marca e depois chega no escritório e chega a notificação, tá ligado, não dá, o Léo, meu advogado, me adora. Então assim, aqui a galera é raiz mesmo, a galera passou por dificuldades, encontrou e chegou no ponto de sucesso. A gente está falando aqui, tem algum concorrente seu que chega perto do que você faz de razão vegana, vegetariana, etc? Tem alguém, algum dos seus concorrentes que está chegando perto de você também, Diogão? E assim... Os concorrentes são muito grandes, né? É. É empresa de 6 bilhões, 4 bilhões. mas, como startup, nenhuma. Está chegando. E você também não teve investimentos, é do cara do dinheiro que está ali bootstrapping. A PR foi quem começou, o Bruno, que trabalha com ela, trabalha com ela, ele fez uma... Ele começou a se aventurando no meio de startup e o cara se especializou quando tudo era mato, né? E você está lá quanto tempo já trabalhando com o Bruno? É. Nove anos lá, então, você vê. Nove anos atrás, a gente não ia encher um auditório desse aqui falando de startup aqui na BC. Nem a pau. Nove anos atrás, o máximo, a gente ia estar assim, tipo, uns três aqui, batendo papo, falando assim, cara, isso a gente... Cara, é porque eu tive uma ideia e eu estou tentando fazer um negócio. Puxando de novo só para vocês uma pergunta, porque eu tinha perguntado para ela como que a gente escolhia uma história de imprensa. Para que... Ô, Victor, me fala uma coisa, você que é um cara que é bem do marketing, o Victor Diogo, o cara que vai contratar uma agência também para poder ajudar tanto em gestão de tráfego como, de repente, para criar as peças de Instagram, Facebook, a comunicação visual, a atração de leads, etc. O que ele tem que levar em consideração na hora de contratar essa empresa? O que faz sentido? E também, o que é bullshitagem? Que, cara, se o cara falar esses negócios, isso aqui não dá métrica, não dá nada. Eu penso que quando vocês forem buscar uma agência, a primeira coisa é saber o que você espera e tenha clareza dos seus números, porque o que mais tem é a agência que vai falar que vai duplicar o teu faturamento, que vai fazer x leads mês, e aí é muito comum ter um desalinhamento completo da pessoa que está contratando e da prestação de serviço. Então, se você tem a clareza dos seus números, você consegue acompanhar, brifar bem a agência, não é contratar uma agência e achar que eles vão resolver todos os problemas de vocês. Vocês têm que conversar, têm que maneirar a expectativa, a agência vai te vender um sonho e se você não maneirar a sua expectativa, você compra essa visão e a chance de dar problema é enorme. Então, é clareza dos seus números, não começa colocando um FIA alto, coloca, na minha visão, o máximo que você puder em performance e tentar fazer um equilíbrio entre assessoria, entre vendas, marketing, mas nenhum prestador de serviço é o solucionador de seus problemas todos do seu negócio, isso não existe. Quer completar com alguns números aí do que você acha que tem que avaliar? Vou pegar um gancho do que o Vitor falou, que ele falou, não adianta contratar a agência e sumir e achar que os problemas estão resolvidos. A assessoria é exatamente a mesma coisa, eu vejo muito isso. Contrata, assessoria e desaparece, acha que a gente vai fazer mágica. primeiro, nada sai de uma agência ou não deveria sair sem a aprovação final do cliente. Então, a gente precisa da atuação direta de vocês no dia a dia. E a gente, infelizmente, a gente não é especialista no mercado de vocês, a gente não está lá sentado do lado sabendo tudo que está rolando. Então, a gente precisa dessa conversação diária, enfim, a todo momento, passando as informações, passando as notícias, novos produtos, soluções, até do mercado em si de vocês, manda no WhatsApp, eu vi isso aqui, eu acho que dá uma pauta, dá para a gente sair uma matéria falando sobre isso, mas essa troca tem que ser constante. Se vocês contratarem uma assessoria e vocês não terem esse suporte, não trabalhar a quatro mãos, não adianta que vai ser frustração para ambos os lados. Eu queria uma concentração do Diogo, também disso, e eu queria que alguém, quem tem pergunta, levanta a mão que a gente tem mais 10, 15 minutinhos para finalizar, quem tem pergunta, levanta a mão, que aí eu queria que os convidados respondessem aqui. Vai lá, Diogo, enquanto isso. Posso dar a minha perspectiva de cliente. Assessoria de imprensa, como foi falado, é muito importante que a empresa consiga oferecer insumos. E isso depende também de capital intelectual dentro da empresa, porque a assessoria não vai fazer milagre. Então, as pautas que são levantadas, coisas da comunicação interna da empresa chegando na assessoria, essa, para mim, foi uma lição muito importante quando eu contratei. a nossa experiência foi muito boa porque a gente não investiu muito dinheiro e é uma referência para a gente até hoje porque a gente saiu em bons meios e eu também não considero que a pessoa que fez na época ela tinha bons relacionamentos. Se tivesse, a gente teria saído em mais locais, mas era uma pessoa bem raçuda, eu acho que insistia bastante com a galera e a gente conseguiu conectar alguns. Agora, no marketing, eu, com a empresa que eu tenho aonde a gente quer chegar de ser uma empresa global, assim, um patamar muito alto, eu não posso me dar o luxo de terceirizar o marketing que eu entendo que é o core do meu negócio. Mas no começo não tinha como? Cara, no começo eu fazia. Ah, é porque você é especialista. Tem gente que tem aqui uma startup que o cara está lá, ele está tentando vender e criar o produto e o sócio é desenvolvedor e eventualmente você vai chegar no ponto de eu contratar alguém ou chegar num patamar de fora. Algumas coisas interessantes, às vezes vocês vão terceirizar, vocês têm que entender de quem é a conta, porque tem agência que depois entende que a conta é dela e aí vocês perdem todo o histórico. Então, por exemplo, entender muito bem... A conta, você fala a conta de Eds, gerenciar. A conta tem que ser sua e o cara tem acesso. Ele não pode criar a conta porque o dia que ele sai fora você perdeu tudo ali. Exato, aí você compartilha o acesso com o cliente. Já sofri assim uma vez. Às vezes acontece. E o problema é também que o terceiro não está dentro do negócio. Então, para conseguir fazer uma ponta, vocês têm que entregar muitos dados, porque no fim não é lead que a gente está falando. O que a gente está falando é quem é a pessoa? É uma pessoa de 20 anos? É uma mulher? De onde ela é? Então, às vezes, esse perfil converte 25% mais do que um outro perfil. Então, vamos direcionar o tráfego para isso. Mas quem está fazendo a ponta simplesmente do marketing muitas vezes não vai entender isso, que é o funil completo. Então, esses insumos que são muito importantes, porque senão fica uma agência que é normalmente o que acontece, simplesmente enfiando o lead para trabalhar. O time comercial não sabe o que está recebendo. Num mês está vendendo bem, no outro está vendendo mal. Você não tem previsibilidade de vendas, porque você não tem previsibilidade de quem está entrando. Então, não existe uma coisa ou outra. Eu acho que é um conjunto de coisas em sinergia para, de fato, ter um resultado expressivo. Beleza. Vamos para as perguntas. Aqui tem uma pergunta, duas, três, microfone na mão do Fábio. Começa, por favor. Bem rápido. O Vitor. O Vitor fez 30 mil pedidos e 180 toneladas em maio desse ano. Está lá no canal do Tração da ABC Valley. Diogo, você está habilitado com 400%. Em setembro, o nosso convidado do Tração da ABC Valley. Tudo bem? Fazer a... O Fábio, pergunta para os convidados. Fábio, depois você vai contar. Depois você vai ficar tendo o número do pessoal. Você começa a dar número, você não para. Sim, e só para conectar, porque aqui tem 15 horas de conteúdo no Tração que vocês têm. O último mês, 150 reais, a bilheteria express aqui de São Caetano conseguiu 2 milhões no podcast. O canal se desgasta. Então, a gente tem, ou fica mais caro, ou o seu concorrente copia. Está tudo lá no Tração da ABC Valley. Então, só copiar e... Eu só preciso falar uma coisa do Vitor, bem rápida. Por que, Vitor? O Kepler, você é marketing, mas o Kepler falou que a melhor execução, cadência, é da VegPet. Então, só para ilustrar que ele é marketing e vendas, ele é bom em tudo. E o melhor pitch da ABC em 2018, quando foi com o Léo. E só para ilustrar a Fernanda, da Medei, ela fez a assessoria, é um investimento alto. Quando estava no meio da pandemia, a gente só falava de onboarding e demissão. A proposta da Medei é off-boarding, a demissão humanizada. Então, no momento certo, as grandes empresas ligaram para ela para fazer, como você falou, o momento certo. Está tudo na tração, as 30 startups estão lá e agora a segunda pergunta. Beleza. Oi, eu sou o Wilson. Uma pergunta para os três. Acho que o Diogo já falou um pouco, mas sim, para as startups que estão iniciando, dentro de cada uma das áreas, o que a gente pode fazer dentro de casa? O que vocês recomendam para quem não tem dinheiro para investir em uma agência de marketing ou em um PR, ou até no próprio canal de vendas, vai contratar um vendedor ali dentro para participar da equipe? O que a gente pode fazer dentro de casa? Cara, eu acho que a primeira coisa que, quando a gente começa a empreender, a gente, eu, falo a gente, mas vamos dizer, eu, que a gente não considera coisas que já existem no mercado. Então, por exemplo, já existe, provavelmente, alguém que faz um negócio parecido com o seu. Então, esse alguém já deve ter algum funil que funciona, algum canal que já tem uma certa atração, alguma forma de se comunicar. Então, com isso, você consegue já gerar muitos aprendizados. Dependendo do modelo de negócio, tem uma forma melhor de fazer, através também de benchmarks. Então, por exemplo, quando a gente fala de vendas, talvez é uma empresa, no B2B, é uma empresa mais sales-led growth, em marketing, uma empresa mais marketing-led growth, agora o produto é um product-led growth. Então, quando consegue entender isso e essa energia, às vezes eu vejo muito produto querendo só fazer vendas, esquecendo que o produto pode impulsionar muito da estratégia. Imagina um Slack, ou qualquer ferramenta de videoconferência e tudo mais. Então, eu começaria por aí, porque eu acho que isso pode dar muita clareza do que fazer e evitar muito erro. porque o erro na vida do empreendedor custa muito, porque o capital, ele termina e aí a gente tem que voltar para o mercado ou, às vezes, tem uma forma de pagar as contas, isso já aconteceu comigo. Então, quanto mais a gente consegue ser resiliente nessa jornada, é muito melhor. Então, entendendo isso, fazendo um bom benchmark, você consegue evitar muita coisa durante a jornada. Então, eu começaria por aí. em assessoria, eu acho que é primordial você ter alguém dentro de casa com disponibilidade para passar os insumos, até que o Diogo falou muito bem, para a agência ou para um frila, que seja, mas trazer essa pessoa, esse profissional de PR bem próximo de vocês, então, precisa de alguém com tempo para isso, para contar boas histórias. Se vocês puderem também reunir dados interessantes, números que, obviamente, não sejam delicados e possam ir para a imprensa, jornalistas de negócios e tecnologia, eles gostam muito dessas informações. Não adianta você querer criar uma história, você não tem número, não tem nada. Não adianta. O que eu tenho ouvido... Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas o que eu tenho ouvido muito é assim, ah, legal, essa startup está bom, é legal, a história dela, o gancho é bacana, mas ainda não tem lastro, ainda não tem informações suficientes para passar. E aí, o jornalista fala, é legal, me liga daqui seis meses para eu ver se agora eu tenho uma história boa para contar. Então, fazer essa lição de casa, de levantar sempre essas informações, reunir, ter uma pessoa ligada diretamente com o profissional de PR vai ajudar bastante. Alguma consideração? Não? Tem uma pergunta aqui, quem mais tem a pergunta? Para encher uma aqui. Ah, ali, uma moça aliás. Tem um senhor que também está para fazer a pergunta. Pode fazer, por favor. Bom, a minha pergunta para os três é foca no produto ou foca no CEO? Carol, da Recruta e Mob. E, bom, por que essa minha pergunta? Foca no produto ou foca no CEO? Ou nos sócios? Existe uma dualidade na minha startup em que eu sou a pessoa de networking, de palestra, de livro, eu escrevi um capítulo de um livro e a minha sócia ela é influencer, ela é linda, loira, maquiada. E eu acho muito engraçado que a gente se complementa. Eu tenho bastante, eu acho muito válido na parte da assessoria de imprensa, ela é super marketing e juntas nós fazemos a venda e fazemos o funil, enfim, tudo que é necessário. E aí que está. produto ou CEO? Vou tentar. Carol, eu, pela trajetória, eu vejo que o que funciona bem é você conseguir definir os papéis. Bem, alguém voltado à venda e alguém voltado à entrega. Idealmente, três pessoas que eles falam no framework, alguém de tecnologia produto, alguém de venda e alguém que faz a gestão e administração do negócio. No começo, eu acho que faz tudo. Eu não, foca em tudo que vocês conseguirem ao mesmo tempo. Faz a assessoria, faz a influência, olha o produto, mas vai chegar um momento que vocês vão precisar, na minha visão, é definir muito bem os papéis. Vocês vão ter que listar o negócio, porque concordo mil por cento com ele. Comigo aconteceu isso já. Teve uma hora que a gente falou assim, cara, quem vai cuidar de comprar coisas para o escritório? Eu estou falando de item básico, papel higiênico, café e açúcar. Chegou um ponto que a gente pegou para fazer, porque uma hora não comprava, uma outra hora comprava, foi um negócio idiota. Só que, uma hora o escritório a gente olhou e tinha 15 pessoas e faltou papel higiênico. Porque um chegou e falou assim, compra aí. Rony aí falou assim, quando eu vou no mercado eu pego, vê o que tem e eu compro. Aí eu achando que ela ia comprar, ela achou que ia comprar papel higiênico, falta o papel de secamão. Cara, como assim, está sem papel de secamão no escritório? Tipo, a gente falou, putz, espera aí, quem vai ficar responsável por fazer compra de produtos de limpeza, café, açúcar, papel, material do escritório. Material do escritório é um negócio que você compra menos no Natal, mas mercado é um negócio que pelo menos a cada 15 dias tem que comprar lá e fazer um estoquinho no Natal de coisa. Mas faltou anotar quem é que era ser responsável por isso, porque algumas coisas ficam largadas. Eu acho que, claro, para entender mais profundamente e dar uma resposta mais assertiva, demoraria um pouco mais de tempo, mas eu conecto com uma coisa que eu acabei de comentar, que é vocês conseguirem minimamente listar o que vocês acreditam, primeira coisa, onde vocês querem chegar e minimamente o que vocês acreditam que vocês precisam fazer para chegar lá e quebrar esses itens, entendendo, por exemplo, qual é uma coisa que tem baixa complexidade, eu faço rápido e agrega muito valor no negócio. Porque, muitas vezes, a pessoa está construindo um Titanic, sendo que no começo ela só precisa de uma pequena caravela e colocando ainda a mão para andar, porque é isso que precisa para mil clientes. Agora, tudo depende, depende, você teve capital antes? Não, você está construindo capital próprio? Então, a primeira versão de um produto não precisa ser um produto extremamente automatizado. Então, o meu produto foi evoluindo com o tempo a ponto de hoje a gente ter uma plataforma que, de intercâmbio, tem mais três no mundo. na parte de inglês tem muito infoproduto, cursinho de inglês lá e tudo mais, mas uma plataforma que você entra, conversação a cada 30 minutos, em streaming, com mais seis pessoas, controlando, com nota, progresso do cliente. Isso leva um tempo. Mas, no primeiro momento, eu não precisava ter criado tudo isso, porque eu comecei a vender ainda quando as reuniões eram no Zoom. Então, é por isso que eu priorizo estratégias que coloquem dinheiro rápido no bolso, para você ter fôlego de chegar do outro lado. Então, nessa lista que você conseguir definir, vocês conseguem entender exatamente o que fazer e quem vai fazer. Aí, quem vai fazer, não importa quem mais tiver habilidade para fazer, se vocês não tiverem ou for uma curva de aprendizado um pouco mais alta, você pode contratar alguém que já é especialista em algo que vocês precisam naquele momento. Então, eu iria para essa ferramenta de entender exatamente, porque, às vezes, a gente se perde e aí a gente dissipa muito o foco e, às vezes, essa dissipação não vai fazer vocês chegarem onde vocês querem chegar. Carol, eu vou responder bem objetivamente sua pergunta. CEO ou produto, do ponto de vista de assessoria, é produto, é marca, é a empresa. O CEO, ele vem sempre na carona, colocando ele para falar, enfim, mas assessoria de imprensa, ela tem que ser focada em reputação, criar uma marca forte no mercado. quem vai dar a carinha para aparecer, a gente pensa num segundo momento. Pergunta de... Aqui ao fundo, Daniel. Ah, ali. Bom dia, pessoal. Sou o Alex, da Escola Espaços, é um prazer estar aqui. Relações de imprensa, métricas é fácil, marketing e vendas, é muito fácil achar métricas, mas, relação de imprensa, consolidação de empresa, vários anos de mercado, reputação, essa métrica, medir pós-vendas, medir retenção de cliente, e são as principais métricas para essa área, outras métricas praticáveis aí para a gestão, gostaria de uma dica. Para os três, me pareceu, não sou de startup, tenho uma empresa de comércio, me pareceu ser um mundo muito solitário, o startup aí, esse cara de raiz, muito solitário. Quando você vai abrir uma startup, quais áreas fundamentais precisariam para que você domine ali? a gente, quando vai empreender, você tem que dominar muita coisa que você nunca viu na frente, tem uma baita de uma ideia, eu sou engenheiro, mas não sou de vendas, quais áreas principais para isso, e qual grupo mínimo necessário aí, para que isso possa evoluir para realmente uma startup de sucesso? Ninguém faz nada sozinho, precisa de network. Se puderem responder a isso aí, uma exemplificação para nós, agradeço. Obrigado. Legal, então falando um pouquinho aí de métricas, foi o que eu comentei antes, se é o nosso grande problema do mercado, você pode falar com uma assessoria pequenininha ou com uma multinacional e tem o mesmo problema, porque a gente trabalha com artigos intangíveis, então é difícil, de fato, medir. O que a gente tem feito bastante é reforçar para os clientes que a gente não está no topo do funil de vendas, nós estamos no final, na conversão. Então, muitos clientes nossos têm optado por, quando o lead chega ali naquele momento de converter de fato, perguntar, de onde você ouviu falar da gente, geralmente vem de alguma matéria, vem de alguma inserção na mídia, e isso acaba reverberando ali para a área de assessoria de imprensa. E retenção também de clientes, como você falou, a galera acaba apostando em marcas e empresas que têm uma repercussão mais positiva na mídia e ficam mais tempo dentro de casa. Vou ser bem breve, você pode pegar até as matérias de assessoria e fazer algum impulsionamento e a partir dali mensurar também retorno de marketing, isso funciona muito bem para a WEGPAT quando sai em matéria. E a startup, esse modelo, eu acho que a gente não precisa se transformar em uma startup, mas o ideal é buscar os frameworks, os playbooks, eu acho que isso é muito válido do modelo. Então, o canvas, você criar aquela modelagem de venda, é solitário e como você resolve é se conectando, conversando com as pessoas que estão na trincheira e assistir um pouco de evento, mas absorver mais do mundo real. Última pergunta aqui. Bem, Francisco, do Instituto Micropower, tudo o que vocês disseram, PR, marketing, vendas, tem a ver com pessoas. Uma persona, um CEO de uma organização, não é tecnologia, não é produto. Porque... Eu falei brincando naquela hora, ele pegou mágoa, vocês viram na gente. Você não disse que é para... Ele pegou mágoa? Você não disse... Não, não é mágoa, é para você refletir, tem a ver com pessoas, é reflexão. Aí a experiência de 28 anos com startup. Eu queria uma startup há 21 anos atrás quando não existiam startups. eu passei por tudo isso que vocês passaram e a conclusão que eu cheguei é a seguinte, tudo tem a ver com pessoas. É para pessoas que você desenvolve as coisas e é por pessoas que você desenvolve as soluções. Ah, concordo. Então, desculpa, deixa eu falar. Então, veja bem, reflita, não precisa responder agora, mas qual é a estratégia de pessoas que você tem na sua organização, na sua startup. Quanto que você olha para as pessoas porque são elas que vão fazer o sucesso do seu negócio. E você depende delas. E em um ambiente que nós vivemos hoje, em intensivo, utilização de tecnologia digital, habilitadora, a maior dificuldade que nós enfrentamos é não ter pessoas preparadas para entregar aquilo que você quer vender, aquilo que você quer fazer, marketing, aquilo que o senhor diz que você quer ouvir. Obrigado. A gente tinha um... Eu vou dar um exemplo de um fumo que eu tomei uma vez. Eu montei uma apresentação e tal. A gente estava começando e a gente tinha uma apresentação que era um pitch day. Você tinha cinco minutos, dez minutos para fazer. O que você queria? O que você queria captar? E a gente separou para marketing. A gente, na época, queria captar 400, 500 mil reais de anjo. E aí colocamos marketing. A gente precisa de 70 mil reais para montar uma apresentação de marketing. E aí eu coloquei separado, pessoas. O cara pegou e falou assim, não tem pessoas na área de marketing? Não tem pessoas na área de vendas? Ele falou assim, por que você colocou pessoas, tipo 120 mil reais? Porque eu coloquei uma média de salário que era uma contração de quatro pessoas durante dois anos, alguma coisa assim. E ele pegou e falou assim, cara, se você colocou pessoas separado, já está errado. Porque as pessoas estão dentro de todas as áreas. Então você tem que considerar que marketing você não está, contratação de ferramenta e contratação de ferramenta e contratação de, quanto você vai gastar de ads no Google ou no Instagram. Você vai, isso aqui é o seguinte, quantas pessoas vão usar para gerenciar isso aqui? Quanto que vai participar? Eu fui brincando a parte, a gente não gosta de pessoas, tudo é robô aqui, mas obviamente é brincadeira, pessoal, eu queria encerrar esse painel, eu queria primeiro agradecer imensamente, muito obrigado, foi excelente. Gente, foi demais, Diogão, valeu também, Victor. E o pessoal vai estar por aqui, se alguém quiser depois bater um papo, tirar uma dúvida, etc, ou sugestão. Obrigado, pessoal. Obrigado, Obrigado. 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 Obrigado.